Vocês só fabricam cozinhas, né? Nós só fabricamos cozinhas, nós somos fabricantes de cozinhas, inclusive estamos aqui pertinho de você. Nossa fábrica aqui em São Paulo mesmo. Que joia! O acabamento tem muitos aspectos diferentes, não tem? Me fala alguma coisa, por exemplo, aqui eu já noto que tem o pós-fórmica que dá esse acabamento arredondado, tá certo? Isso é usado fórmica de alta resistência para poder fazer esse trabalho de bordes arredondados. Legal! A parte interna, essas dobradiças são nacionais? Elas são italianas, de uma polegada e meia, elas são em aço, inclusive elas nem ferrujam. Italianas, em aço. Elas não dão pressão, é de pressão dobradilha de plástico, só para você ver, você joga a porta e ela fecha. Joia! Deixa eu mostrar mais coisas interessantes. Corrediças. Olha como corre uma gaveta da Edline. É realmente muito legal e ela não sai, né? Ela é fixa, quer dizer, você pode puxar até o final que não vai cair no seu pé. As próprias roldanas delas impedem a saída da gaveta do gabinete. Inclusive esse divisor taler que vocês estão vendo, ele acompanha no galo do gabinete. Legal! Só não acompanha minha folha de carbono, né? A gente está no show. Não, não, não. O que você não vai tirar? Me diz uma coisa, uma cozinha como essa aqui, eu achei linda. Quando eu entrei, eu falei, nossa, que bonito, né? Você pode, inclusive, escolher os puxadores. Os puxadores. A vontade. Essa parte superior da cozinha sairia quase. Hoje ela sai quatro parcelas de 576. Quatro parcelas de 576. Exatamente. Gente, o serviço é de primeira, você não vai se arrepender nunca, tá? São caixas em ervoplaque, onde você, inclusive, pode escolher a tonalidade dessa caixa interna aqui, que ela é revestida tanto por dentro quanto por fora. Você pode escolher nas cores brancas ou bege, tá? E deixa eu te falar uma coisa. Esse preço é mais um exemplo, porque, na verdade, a sua cozinha pode não ter exatamente esse tamanho. Só pra você ver que dá pra você gastar pouco por uma cozinha com uma senhora a qualidade, tá? Aqui, a parte inferior. Sairia quanto essa parte inferior da cozinha? Hoje essa parte inferior, ela sairia quatro parcelas de 372 reais. Inclusive com esse gabinete pra embutir lava-louça, embutimos fogão, como você vê, embutimos também o micro-ondas. Todos os vendedores são projetistas. Eles podem fazer quantos projetos for necessário pra que você realmente fique satisfeito. O preço dessa, você já falou, quatro de... Quatro de 372 reais. 372 reais. Aquela cozinha ali, completinha, sairia quatro. Aquela com caixa incompensado de madeira multilaminar de 15 milímetros, onde você escolhe o padrão mogno. E as portas também estão em arvoplaque, puxadores você pode escolher. A parte superior vai sair quatro de 162 reais. Quatro de 162 reais e a parte inferior? A parte inferior vai sair quatro de 136 reais. Uma cozinha resistente, toda encabeçada. Não é qualquer cozinha, não. Encabeçada com madeira maciça. É maciça. Tá, vem aqui, deixa eu mostrar uma outra cozinha pra vocês que eu gostei. Essa cozinha aqui branquinha, eu acho que combina com a sua casa, não combina? Você não quer uma coisa clean? Essa cozinha completa. Me dá o preço dela já assim, com as cantoneiras, com todas as portas, com a parte superior e inferior. Ela é completinha também, com portas pós-formes. Só que vocês estão reparando que aqui tá com totalmente branca, com outro modelo de puxador. E ela tá saindo quatro parcelas de 650 reais. Inclusive aqui nos gabinetes, não sei se você reparou, mas é uma mesa embutida. Ótimo, olha que ideia sensacional. Pra aquela pequena refeição, café da manhã. Eles têm outras cozinhas bonitas. Vale a pena você conferir. Essa história de, ah não, vou chamar um marceneiro e se é mais barato, não sai. A dor de cabeça é grande. A sua casa vai ficar uma bagunça durante muito tempo. Eles não. Eles fazem o projeto, instalam, sem te cobrar nada a mais, tá? Isso por quê, Cláudia? Porque nós estamos fabricando e damos cinco anos de garantia. E essa garantia vai documentada pra vocês, tá? Ótimo. De domingo a domingo eles são abertos. De segunda a sexta, nove mil até as oito. Sábado de nove mil até as seis. Domingo de dez até as seis. Na Teodoro Sampaio, nove, oito, oito e mil, trezentos e dois em Pinheiros. Tem na Voluntários da Pátria, mil, setecentos e setenta em Santana. E Monteiro de Melo, noventa e três e cento e cinco na Lapa. Oito, um, três, cinco, nove, sete, sete. E oito, cinco, três, oito, cinco, oito, quatro também. Legal, eu ia falar que é pra você, que é exigente, que não tá afim de ter dor de cabeça, que quer uma cozinha realmente bonita. Pense com seriedade porque é na cozinha que a gente passa grandes e gostosos momentos da vida. Pensa em cozinha, pensa em vilãe.